Eu me chamo Bianca, eu tenho 18 anos e eu curso o segundo semestre de pedagogia na Inesa. O que me levou a fazer pedagogia, além do amor que eu tenho pelos pequenos, é o fato de eu querer que o mundo seja melhor. E se eu quero que o mundo seja melhor, por que não começar pelas crianças, que são o nosso futuro? Ser pedagoga não é simplesmente cuidar de crianças, mas é, basicamente, plantar uma sementinha no coração de cada pessoa. Essa sementinha seria o respeito, a empatia e a esperança. E tudo isso colabora para que o desenvolvimento social seja harmônico. Na Inesa, os professores nos ensinam o melhor caminho de sucesso profissional. E, acima disso, eles nos fazem ser cada vez mais apaixonados pela profissão que escolhemos. Eu pretendo ir para a sala de aula e me especializar na alfabetização. No começo, eu tinha uma cabeça muito fechada referente à pedagogia. Eu achava que era só uma coisa específica. E aqui na faculdade, os professores, eles abrem nossa cabeça, eles nos fazem pensar na frente, eles nos mostram todas as possibilidades que o curso tem, eles nos incentivam. Ano passado, foi no colégio onde eu estudava, uma professora e uma colaboradora da faculdade. E eles começaram a falar, deram uma palestra, explicaram melhor. E eu achei interessante. No início, eu fui pesquisar melhor na internet, conversei com algumas pessoas que já estudavam aqui e me interessei mais. Faça como eu. Graduação em Pedagogia na Inesa.